Não sei se vou aturar Desses seus abusos Não sei se vou suportar Os seus absurdos Você vai embora Por aí afora Distribuindo os sonhos E os carinhos que você me prometeu Você me desama E depois reclama Quando os seus desejos Já bem cansados Desagradam os meus Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Que sufoco Eu sei que tenho mil razões até Para deixar de lhe amar Não mais Eu não quero agir assim Meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Por amor Não posso mais Alimentar A esse amor tão louco Que sufoco Eu sei Que tenho mil razões até Para deixar de lhe amar Não mais Não mais Eu não quero agir assim Meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Por amar Por amar Não posso mais Alimentar A esse amor tão louco